Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O Arthur está aqui comigo para gravar esse vídeo bem especial, né? É um vídeo muito especial, né, Arthur? Fala com o pessoal. Falou, gente! Fala, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Fala. Fala, hoje vamos mostrar o meu albinho. Fala. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês o álbum que eu fiz para o Arthur, né? Do primeiro ano de vida dele, os melhores momentos. Desde o nascimento até o primeiro aninho dele, ó. Eu gravei já um vídeo, né, mostrando para vocês o meu álbum de casamento que eu fiz no site da Nice Fotos. E eu falei para vocês que eu iria fazer um fotolivro também do primeiro ano de vida do Arthur, né? Os melhores momentos, fotinhas dele. E eu fiz, gente, fiz esse álbum. Também tem mais álbuns para chegar, porque eles estavam com uma promoção. Na verdade, eles estavam dando fotolivro, grátis mesmo. E a gente só pagava o frete. Aí eu fiz um e o meu marido fez um, né? Que é cada conta podia só um fotolivro. Aí eu aproveitei e fiz. Só que ainda vai chegar e quando chegar eu mostro para vocês. Esse daqui eu paguei, gente. Paguei o frete, paguei o álbum, tudo certinho. Eu já vou falar o preço para vocês, que eu paguei. E aí eu vou mostrar aqui para vocês esse álbum. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu amei. Fiquei apaixonada mesmo. E bora lá, né? Fiquei apaixonada mesmo. Fiquei apaixonada mesmo. Fiquei apaixonada mesmo. Bom, meus amores, deixei aí passando para vocês as fotinhas. Eu amei demais esse fotolivro. Como vocês podem ver aí, né? Muito lindo. Veio tudo certinho. As fotos vieram com uma boa qualidade. Muito boa mesmo. Como vocês podem também ter percebido, eu fui separando, né? Desde o nascimento. Aí teve o primeiro mês. Como as fotos não tem data, né? Que eu acho legal ter data também. Mas como aqui não tem, eu fui separando. Aqui foi do nascimento até o primeiro meizinho dele. Aí a fotinha do primeiro mês. Depois do primeiro mês até o segundo mês. E assim foi indo, né? Como vocês podem ter percebido. Até o aniversário dele, né, gente? Ficou muito bacana. Do jeito que eu queria. Do jeito que eu sonhava, sabe? Os melhores momentos da vidinha dele. Do primeiro aninho. E como vocês também podem ter percebido, a gente pode montar do nosso gosto. Igual, tem fotos que é inteira na página. Tem fotos que aqui, ó. Por exemplo, aqui são quatro. Aqui são três fotos. Aqui são bastante, né? Aqui são cinco fotos. Aqui três. Também tem os adesivinhos que a gente pode colocar lá. Pode escrever o que a gente quiser. Escrevi fotos Tumblr, né? Que eu fiz dele de três meses. Enfim, a gente pode escrever, ó. Tá vendo? Escrevi TT da mamãe. Coloquei príncipe, coroinha. Gente, é muito bacana. Gostei bastante. É muito prático também, né? A gente entra lá no site. Monta do nosso gosto. E, gente, o preço. Eu paguei 108 reais nesse fotolivro. Eu peguei uma promoção lá também. Mas valeu super a pena, né? Porque, ó. São 44 páginas. Coube bastante fotos. Eu acho que, em média, deu quase 200 fotos, viu? De 180 a 200 fotos. Nem contei, mas tem bastante fotos aqui que eu vi. Se você tiver interesse de fazer, fica sempre de olho no site. Porque sempre tem promoções. Então é bacana ficar sempre de olho lá. Sabe, gente? Porque vale super a pena. Então é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram também, tá? Pra você estar acompanhando minha vida por lá. Que sempre tô online lá, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí